Aí minha beats, é assim ó, acompanha a versão Sabina quebrada, minha pele daram malvada Por que nós senta, sem te esculacha? Por que nós senta, sem te esculacha? Tá falando grave no beat, esse é bravo Olha ele aí, ó Com cara de debochada, cavolgada Com cara de debochada, cavolgada Com cara de debochada, cavolgada Com cara de debochada Tu joga pra trás, costa em costa, costa em costa Pedro do grave O DJ do baile, tu sarra piroca Tu joga pra trás, costa em costa, costa em costa O DJ do baile, tu sarra piroca Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Tu baila, ué, gosta de bailar Tu baila, ué, gosta de bailar Minha gostosa no beat, ele encosta Rebola no picaneta Tu tá batida, tu nada lá, bicho Ele é o C10, empurrando qualidade Tauando grave no beat, esse é brabo Olha ela aí, ó É assim, ó, acompanha a menção Sabe na quebrada, minha pele tá malvada Por que nós senta, sem ter esculacha? Por que nós senta, sem ter esculacha? Cavogada, com cara de debochada 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 Tu joga pra trás, tu costa, encosta Tu costa, encosta, tu costa, encosta Tu costa, encosta, tu costa, encosta DJ do baile, te sarra piroca Tu joga pra trás, tu costa, encosta Tu costa, encosta, tu costa, encosta Tu costa, encosta, o DJ do baile, te sarra piroca Essa menina é um puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Ele é o C10, encorrendo qualidade Ele que tá no toque do paredão, tá ligado? Ele que tá no toque da situação do bagulho Tá longo, grave, esse é brabo